Já chega a 15 milhões o número de imóveis visitados por agentes no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O aposentado Manuel Bessa toma alguns cuidados em casa para evitar focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, o vírus da zika e a febre chikungunya. Mas ele só começou a se preocupar depois que ele e a mulher contraíram o vírus da dengue. Pelo que eu passei, eu e minha família, o cuidado tem super cuidado, nem cuidado, é um super cuidado, dobrado, porque é um negócio muito sério, muito ruim, sabe? Nesta sexta-feira, moradores de Brasília receberam a visita de agentes da Vigilância Ambiental que deram orientações de como combater o mosquito. Quando a gente detecta os casos de dengue, a gente vem fazer a investigação, vem fazer novamente um trabalho com os agentes, fazendo uso do larvicida, né? E assim a gente traz também o BV costal, que o pessoal vem com a bomba, para estar fazendo bloqueio do mosquito, matando o mosquito adulto, né? E com o caminhão do fumacê também, para atingir uma área maior, para estar fazendo também esse bloqueio. Mesmo com a chegada do inverno, é preciso continuar o combate ao Aedes aegypti. A regra básica é não deixar nenhuma água parada em qualquer tipo de recipiente. Como a reprodução do mosquito é rápida, além das ações do governo, é preciso que também a população colabore. Para se ter uma ideia, em 30 a 35 dias de vida, um único mosquito pode contaminar 300 pessoas. Deixar a água parada, o mosquito vai colocar os ovos, pode ser qualquer época do ano. No terceiro ciclo de combate ao Aedes, foram mais de 12 milhões de domicílios, prédios públicos, comerciais e industriais vistoriados. Além de mais de 2 milhões e meio de estabelecimentos que ou estavam fechados ou houve recusa para acesso. Em todo o país, as visitas aos imóveis contam com a participação permanente de 266 mil agentes comunitários de saúde e 49 mil agentes de controles de endemias, com apoio de aproximadamente 5 mil militares das Forças Armadas.